E aí galera, aqui quem fala é o Diogo do canal Jogando no Fácil, hoje lhes trago mais um vídeo de Pokémon United Hoje vamos falar sobre o novo evento do Pokémon Todos nós sabemos que nessa terça teve uma grande atualização no jogo Que trouxe alguns buffs, nerfs, ajustes, arrumaram alguns bugs que estavam tendo E teve o lançamento desse novo evento de Halloween Como vocês podem ver aqui nessa tela inicial que já diz novo Temos novas skins, tanto no Pokémon como roupas para personagens Vamos dar uma olhada O lobby aqui ficou com uma temática muito legal, com vários Pokémons aparecendo ali, as abóboras, tudo isso E vamos ter uma dúvida importante que o pessoal está tendo, que é sobre como utilizar as abóboras Que estão ganhando no evento Vamos dar uma olhada aqui, vocês clicam aqui no rostinho do personagem, vai em eventos E aqui está, o evento novo, pode ver que a temática ficou bem legal, com essa cor laranja Nossa, está muito bonito o jogo em si Logo no início tem esse login bônus Halloween Quem logou no primeiro dia já ganhou, como vocês podem ver o meu está um de dois Bastava você logar, você já ganhava três abóboras Vamos logando os outros dias, como vocês podem ver aqui O evento vai durar em torno de até 14, mas ali em cima vocês podem ver que o tempo é de 18 dias Mas de login só vai até 14 até o momento E no último dia dão oito abóboras, olha a diferença Tem coisa que vocês tem que reparar, o último dia dá oito abóboras, é bom você acumular todas Vamos para o que importa que é o Pumpkin Exchange Aqui está a parte interessante Muita gente pergunta qual dessas trocas que a gente pode fazer das abóboras é a mais interessante Então galera, na minha opinião, logo de cara aqui O Pokémon, o novo Pokémon que lançou Que é o Grindant Ele você consegue trocando 70 abóboras Eu com um dia, já tenho 19, nem fiz todas as missões Do primeiro dia Já tenho 19, e com 70 você troca por esse novo Pokémon Você não vai gastar suas moedas, não vai gastar a outra moeda que é com dinheiro real E vai conseguir vendezer de graça Essa segunda aqui, esse Day Battle Point Booster Card Para mim não vale a pena Sinceramente, não vale nem um pouco a pena trocar por isso Esse outro item aqui, Pumpkin Box, ele é até interessante Mas é muito na sorte ele Você vai trocar duas abóboras por ele E quando você abrir, você pode tirar de uma abóbora até 50 Você vai simplesmente dobrar a quantidade de abóboras Outro item interessante que eu pretendo pegar é essa borda Por que eu estou falando isso? Esse evento só vai acontecer de novo ano que vem Lembrando E talvez a borda do ano que vem não seja igual a essa Então você vai ter uma borda rara Que outras pessoas não vão ter E quem não participou desse evento Quem vai conhecer Pokémon Night só lá na frente Não vai ter oportunidade de pegar Então na minha opinião, peguem essa borda Façam o máximo de missões e peguem essa borda É muito interessante A mesma coisa eu digo desse fundo aqui Esse fundo eu achei bem legal também Claro que aí vai de gosto A borda também é gosto Na minha opinião, eu gosto Eu pretendo pegar Já esses dois últimos Eu não... Aí, ó Como vocês podem ver O chapeuzinho Eu já não curto tanto Tendo bem sincero com vocês Eu não curti tanto assim o chapeuzinho Não vem combinar com o meu personagem Aí vocês tem que ver Essa animação aqui também Eu não ligo tanto Porque não é o que vai aparecer Mas na minha opinião Em primeiro lugar É o Pokémon E em segundo É a borda E o fundo São os itens mais interessantes Para vocês trocarem as suas abóboras Nesse evento Logo aqui Vocês vão... Em Halloween Mary's Stadium Aqui vocês vão ver as missões Como eu falei Eu não completei todas Ó As únicas missões que eu completei Isso em uma partida só Eu ganhei em uma partida Dez mais três Mais três dezesseis abóboras Que foi participar De uma partida No Halloween Mary's Stadium Para quem não sabe Como entrar na partida Eu já irei mostrar Também tem gente Tendo dúvida sobre isso A outra era ganhar A primeira que eu joguei Eu já ganhei Peguei um personagem bom Para ganhar logo E essa missão aqui Que é dez de dez Você tem que acertar dez vezes O poder de abóbora Porque nessa partida De Mary's Stadium Ela não tem aqueles outros poderes Ela não tem Jagged Buttle Fluffy O Fluffy Não tem o X-Speed Ela tem só um item Que é o Pumpick Que é a abóbora Que você acerta o personagem Ele é de mirar Você tem que mirar ele corretamente Acerta o personagem adversário O personagem adversário Ele vira uma abóbora E com isso Ele fica Quase que imóvel E bem lento E você acertando dez Você conclui essa missão Entendeu? Só que também O personagem Não se torna tão inútil Como a abóbora Ele fica bem mais fraco Mas ele tem um poderzinho Que ele joga O outro personagem adversário Lá longe Entendeu? Hoje mesmo Ainda tenho essas Outras missões Para concluir Para quem tiver dúvida Essa daqui É participar de uma partida Com o Halloween Mary's Stadium Com um amigo Essa daqui É ganhar uma Com um amigo Essa daqui É ganhar três Com um amigo Essa daqui É participar Em dez partidas Pode ver que eu conclui Uma só Mas é dez Essa daqui São dez Com um amigo Então são Missões muito fáceis Olha o tanto de abóbora Que vocês vão ganhar Só que lembrando Se eu não me engano Vocês Não conseguirão Pegar todos os itens Então por isso Vocês tem que saber Escolher quais itens Gastar corretamente Então está aí Minha dica Sobre os itens Agora vamos lá Para quem não sabe Como chegar Na partida Que eu vi gente Tendo dúvida Nossa queria jogar Não estou conseguindo E quando você entra Normalmente o pessoal Está acostumado a jogar Ranked Vai estar aqui Vai estar na Ranked Está vendo? Não aparece a opção Ou entra em Standard E não aparece Aí você clica aqui No mapa Não aparece também Aparece várias outras opções E nada do que você quer Aí você tem que ver Aqui em Quick E clicar em Halloween In Mad Stadium Que é A partida do evento Do jogo Vamos mostrar também As novas skins Que chegaram no jogo Para quem não viu É claro Você vem aqui Entra Esse costume aqui Que ficou muito legal Dos personagens Se eu tivesse ticket Sinceramente Ainda bem que eu não tenho Já gastei o pano Meus itens Que é o mais importante Mas se eu tivesse Talvez eu gastaria Nisso aqui Está muito legal Muito legal essa roupa E como eu falei É um item de evento Não vai acontecer Esse evento novamente Só vai acontecer Daqui a um ano E pode ser que no outro Não tenha mais esse item Na loja Seja um outro item de diferença Vai ter um item raro Então pensem bem Vale a pena sim Aqui ó Outra coisa que chegou Foram as novas skins A famosa skin do Lucario Que está todo mundo falando Desde o início Desde quando o jogo Foi lançado Ou quase Já falavam dessa skin Que realmente É muito bonita Mas não vale a pena Para conseguir esse tanto São 2.499 Dessa estrelinha São quase 250 reais Isso não vale a pena Na minha opinião Claro Quem quiser É o seu dinheiro Mas na minha opinião Isso não vale nem um pouco a pena E a outra skin Mais importante Também desse novo Evento É essa do Zero a hora E essa sim Vale a pena Porque durante 4 dias Ela vai ter um desconto Que ela está custando Somente 60 Estrela roxa Então quem quiser Então quem quiser investimento E gosta do personagem Gosta de jogar com ele Vale muito a pena E só lembrando Essa skin do Lucario Ela não veio para o Hollower Ticket Que é aquelas que vocês trocam Tá vendo? Ela não aparece aqui Então Ela vai ser uma skin Bem rara também E provavelmente Quando acabar o evento Não vai ter ela mais na loja Tá bom? Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Que eu tenha assinado A dúvida de vocês Sobre o evento E tudo mais Qualquer dúvida É só perguntar aí Não se esqueça De se inscrever Curtir Comentar E compartilhar o vídeo E até a próxima Valeu!